Música Horizontal Horizontal é uma linha imaginária paralela ao horizonte A partir dela podemos definir a vertical, que está perpendicular a esta mesma linha Mas pode o horizonte ser vertical? Nada melhor para responder esta questão do que ele, Lô Borges, no Por Dentro do Festival Começando mais um Por Dentro do Festival Recebendo aqui hoje esse consagradíssimo cantor e compositor, esse grande músico Lô Borges E aí meu velho? Tudo bem? Tudo bem? Tudo já é? Muito bom Lô, quero começar tirando uma grande dúvida que não é só minha É de muita gente que eu conversei, então vou perguntar Existe uma fábula que envolve a música Paisagem na Janela Muita gente quer saber onde fica essa janela Tem gente que diz que aqui é Ouro Preto, tem até uma casa aqui que as pessoas falam É ali, tem uma versão mais oficial que fala que é Diamantina E hoje me disseram também que pode ser Belo Horizonte Então conta pra gente definitivamente onde fica a janela E o ponto da história da música também Eu aconselho as pessoas, a cada um adotar a versão que achar melhor Eu fiz a música, o Fernando Brant fez a letra E você sabe que até hoje eu não tenho oficialmente dele a posição Não foi Belo Horizonte, é certo Não foi Belo Horizonte, foi uma cidade histórica mineira Que eu tô mais achando que é Diamantina Porque o Fernando é um frequentador de Diamantina Mas pode ser Ouro Preto também que tem uma configuração cênica muito parecida Então mantém-se o mistério da janela E fica a cargo de quem escuta e imagina onde é Exatamente Muito bem Bom, vamos falar do seu trabalho, o seu último trabalho aqui Horizonte Vertical É um Horizonte Vertical sem muita explicação O Nando Reis achou que a música podia chamar Horizonte Vertical Pelas coisas que estão contidas na letra E eu achei muito legal a ideia do Horizonte Vertical Pra ser o título do disco, pra fazer uma capa Que remetesse a uma coisa de troca, de posicionamento À medida que eu ia compondo, eu ia sempre escutando uma voz feminina E aí eu tomei a liberdade de ligar pra Fernanda Takaio Ela falou, pô cara, tem tudo a ver, eu quero cantar com você essas canções E aí uma canção de violão, que é uma parceria minha com Samuel Rosa Inicialmente só instrumental Aí eu falei com ele, o cara você não quer cantar, não? A música é sua também, vamos cantar juntos Eu falei, pô, virou um álbum de participações Já tem a Fernanda Takaio cantando quatro Já tem o Samuel cantando duas Tá faltando um Eu falei, pô, vou chamar o Bituca Vou chamar o Milton Nascimento, que é meu parceiro de anos O cara que me levou pro mundo da música Que me convidou pra gravar o Clube da Esquina Então é um álbum de piano e de participações Quero te agradecer pela participação aqui Falou, meu velho Esse foi o Leoborges aqui com a gente no Por Dentro do Festival Até o próximo programa Tchau, gente Tchau, gente